Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Estão prontas pra mais um vídeo, minha gente? Porque eu estou... vou começar... quer dizer, vou terminar agora de gravar o vídeo que vai sair hoje, né? Que é o vídeo de coleção nova de Henrique e o vídeo de novidades. Vai ficar tudo junto. E deixa eu falar pra vocês, quem não é inscrito, se inscreve aí. A gente já tá chegando daqui a pouco em 14 mil. Então me ajuda, gente, dando like. E quem não é inscrito, se inscrevendo no canal. Comenta aqui embaixo também qualquer coisa pra ajudar e ter bastante comentários. Então é isso, bora pro vídeo porque eu tô falando demais nos vídeos e agora eu não vou falar muito mais. Então é isso. Ai gente, já ia esquecendo de mostrar aqui meu lookzinho. Olha só. Vestia esse croppedzinho de tricô que eu amo, sou apaixonada. E uma calça, ó, bem rasgadinha. Então gente, ó, já estou aqui. Tava fazendo aqui um controle dos pedidos. Deixa eu ver. Olha só. Tô fazendo controle do atacado em questão de valores. Aqui tem alguns nomes e... E... Como que fala? Telefones, né? Aqui já são dois pedidos que estão feitos e pagamento, né? E tô esperando, aguardando mais alguns. E já tô fazendo todo um controlezinho pra ficar bem organizado. Aí, ó, a loja tá toda arrumadinha. A vitrine tá com aquela roupa. Vou separar aqui... Ontem saiu calça, gente. Ontem até que deu uma saídinha. Vou fazer o provador agora das roupinhas do... Ai, gente, pelo amor de... Olha essa estampa, gente. Que linda. Dos vestidos de Henrique. Vou tá fazendo o provador agora. Chegou uns conjuntos maravilhosos, viu? Muita coisa linda. Aí vou tá fazendo o provador agora pro outro vídeo. E depois volto gravando pra esse. Então, gente, ó. Já tá tarde. Acabei de pegar aqui as t-shirtszinhas. Que eu acabei de vender todas pra uma cliente. Eu vendi todas as t-shirts que tinha. Pra uma cliente só. Aí eu vou embalar tudo bonitinho. E amanhã já vou tá fazendo o... Já vou tá fazendo o envio pelo correio. Olha só. Lindas. Aí, na próxima semana, gente. Daqui a pouco o atacado... Porque, como eu falei, dos dois modelinhos... São poucas unidades. Mas é porque eu tô começando, né? Mas semana que vem já vou ter muita opção. Tipo, eu vou tá vendendo dessas. De algodãozinho, canelado. Ó. Coisa mais linda. Um algodão bem... Ótimo o tecido. Aí eu vou ter opções dessa também. Tá bom? Vou ter das duas opções. Mas essa semana, essa opção aqui já se encerrou. Uma cliente só. Levou todos. Então, gente, ó. Acabei de atender aqui uns clientes que vieram. Olha só. Já tirei todas as blusinhas. As meninas acabaram de ver essas blusinhas, gente. E louca essa aí. Queria levar todas. Queria roubar as t-shirts do meu atacado, né? Mas aí eu falei pra elas que ia trazer mais. E só consegui vender uma pra elas. Porque o resto já tá vendido pra atacado. E... Tá vendo, gente? Se fosse outra pessoa, acabaria vendendo. Porque no varejo a gente ganha muito mais, né? Do que no atacado. Mas como já estava vendida, tá? Aqui pra minha cliente. Amanhã mesmo vou estar fazendo a entrega pra ela. Ela levou só uma. Porque amor, gente. Essas t-shirts vestidas. Vocês não têm noção. Por isso que eu vou tentar fazer pedido pra vocês no atacado, tá certo? Porque sai um precinho muito bom. Sai a R$17,00, ó. No atacado. Tá certo esse modelinho. Aí olha só como que tá. Sai shortinho, blusa, cinto. Aí, ó. Só tô com três cintos. Aqui tá bem vazio. Tem que ver o que é que eu faço. Aqui nos botinhos também. Bem vazio. Aí deixei essas... Esses aqui. Porque eu vou trazer uns croppedzinhos pra colocar aqui nessa arara. E também tem alguns shorts aqui embaixo. Vou colocar nas arara também. Porque já abriu espaço. É isso, gente. Como eu falei, né? A gente não pode... Por mais que tá vendo todos esses dias sem vender. Se a gente desanimar. Parar de trazer novidade. Parar de postar no Instagram. Piora, né? Então, tem que continuar. Minha gente, agora eu tô procurando alguma coisa que dê certo pra colocar aqui. Fica bonitinho, né? Pra mim colocar aqui. Não tô achando nada. O que é que eu pensei? Vou colocar os plus size, ó. Eu acho que eu vou colocar eles aqui. No meio. Mas eu tô em dúvida ainda se vai dar certo ou não. Então, pensei também em colocar os bóris, ó. Porque eles estão bem escondidos. Acho que eu vou colocar os bóris mesmo. Vou ver se vai dar certo e mostro pra vocês. Gente, olha só. Dei uma arrumada em toda essa parte. Tanto no short, ó. Tá bem organizadinho. Gente, aqui sai muito short. Vocês veem, eu já coloquei todos os shorts. Porque aqui tem uma montanha de jeans, ó. Que tava sem cabida. Aí, olha só. Aí, já deu pra colocar tudo. Aí, as blusas eu arrumei dessa forma. Branco, preto. Uma arara só de branco e preto. Eu acho que fica mais, ó. Só duas cores. Que é o que mais tem na loja. Arrumei aqui também. E, ó. Aí, aqui como são várias coreszinhas. Deixei assim. Arrumei até o final. Aqui de frente também, ó. Coloquei os plus size. Como eu falei que ia colocar. Ó. Plus size. E uns bodys ali atrás. Preto. E agora, falta só essa bagunça aqui pra mim. Porque eu vou fazer. E... Dá uma organizada. Olha só. Tá tudo bem bagunçadinho, ó. Aí, aqui eu tirei os plus size. Vou arrumar. Acho que eu vou deixar só jeans lá atrás. E vou trazer os vestidos pra essa arara. Mas, terminando, eu mostro pra vocês como ficou. Aí, também já arrumei aqui, ó. Deixei bem arrumadinho. Aqui também não tem muita coisa. Minha gente, repara na bagunça já que eu fiz aqui. Já tirei tudo. Já tirei biquinho. Hoje eu tô com vontade, viu? Hoje eu organizei as araras. Ai, meu Deus. Chega. Quase cai agora. Ai, Jesus amado. Olha só. Vou deixar só as calças aqui mesmo como tava. Aí, deixa eu mostrar por aqui. Tô organizando por cores. Pra ficar bem mais organizadinho, meu irmão. Tava falando, deixando com a escrita. E ela me mandou a foto da loja, né? Com os vestidos de Henrique. Uma arara assim, cheia. A coisa mais linda. Tudo organizadinho. Eu disse, não, Deus me livre. Vou tomar vergonha na cara e vou ajeitar aqui minha bagunça também. Porque, poxa. Né? Aí, olha só como ficou. Gente, dá uma diferença imensa. Lembrando que eu não arrumei aqui. Ainda vou passar um por um pra ficar bem arrumadinho aqui na parte de cima também. Mas, olha. Já ficou uma diferença enorme. Ó. As coresinha. Mais ou menos combinando, né? Porque estampa não tem como. Aí, ó. Ai, cansei, viu, minha gente? Cansei. Mas arrumei tudo. Olha como tá cheio, gente. A loja tá muito cheia. Tô trazendo sempre novidade aqui pra loja. Olha só. Vestido, então. Agora fiquei bem lotadinho. Porque também sai muito vestido. Uma cliente minha chegou nesse tanto aqui e já levou dois. Aí, ó. Vou terminar de arrumar ainda. Já separei aqui pra colocar na vitrine, ó. Que a vitrine tá com essas roupas, mas eu vou trocar. Vou colocar esses dois vestidinhos da mesma estampa. Ainda vou arrumar também aqui os biquinis. E é isso. Bora lá, que eu já tô cansada e já é quase a hora de eu ir embora. Eu já tô cansada e já é quase a hora de eu ir embora. Eu já tô cansada e já tô cansada. Eu já tô cansada e já é quase a hora de eu ir embora. Eu já tô cansada e já tô cansada e já tô cansada. Agora hoje eu trabalhei, viu? Se esses dias eu não trabalhei, agora me animei. Começou a vender. Começar a vender, a gente vai se animar. Agora esse cabelo não tá de Deus, não. Pelo amor de Deus. Veja a hora da outra progressiva. Eu comprei... Comecei a usar outro produto também no cabelo. Meu cabelo tava tão ressecado, minha gente. Aí comecei a usar outro produto. Tava caindo o meu cabelo. Mas graças a Deus, meu cabelo tá outra coisa já. Com uma vez só que eu usei, gente. O cabelo já tá maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá dando horário de eu ir embora. Ó, tá querendo até chover lá fora. E é isso. Consegui organizar tudo. Ô, meu Deus. Consegui organizar a loja todinha, minha gente. Graças a Deus. Eita, olhei pra trás. Consegui não. Porque, olha. Ainda não arrumei os cabides, não. Mas eu não vou ficar aí se eu faço amanhã. Porque já tá ficando tarde pra mim ir embora. E eu vou sozinha. Aí vou cuidar aqui bem ligeirinho. Vou mostrar bem rapidinho pra vocês como ficou. Ó, essa parte eu já mostrei. Que ficou tudo arrumadinho aqui. Ó. Aí, olha só. Coloquei os biquinis ali atrás. O que vocês acharam? Eu gostei. Ficou bem arrumadinho aqui atrás. Olha, eu gostei, gente. A loja tá bem preenchida. Fiz mais pedido de crópede. Porque esses crópedes minhas, gente, arrasaram. Aí fiz pedido novamente. Aí ficou assim. Os pulsais, ó. Tudo organizadinho aqui. Troquei as manequins. Aí aqui ficou assim. E os outros vestidos assim, ó. E as calças aqui atrás. Ficou muito melhor. Gente, a loja parece que tá... Não sei. Não sei. Tipo, vocês... Eu, como dona da loja, me sinto muito bem aqui dentro. Assim, tudo organizadinho, ó. E cheia. Porque tá cheia, ó. Chegou os vestidos de Henrique. Já deu uma enchida na loja. Vocês não têm noção. Calça eu não pedi essa semana. Aí agora ficou assim. Aquelas são as que vendeu. Aí pedi mais crópede, gente. E eu tô precisando pedir blusa também. É... Pra loja. Blusas normais. Blusa mais social. Aí vou tá tentando fazer esse pedido. E é isso. Agora, ó. Ficou aqui. Os biquínis ficou lindos, né? Gostei aqui. E... Tô arrumadinho. Meu balcão. Provador. Tem um sapato ali que eu vou tirar. Que eu vou usar. Que eu vou embora já, né? E é isso, minha gente. Olha só. Tá arrumadinha a loja, ó. Olha que... Ai, gente. É uma visão maravilhosa. Uma loja cheia. Graças a Deus já... Tivemos vendas hoje. Porque minha irmã nunca mais eu tinha vendido nada. Que eu já tava... Olha. Foi três vendas hoje. Graças a Deus. Gente, um pouquinho... Eu já fico feliz que um pouquinho que Deus me dá. Quando eu não vendo nada aqui nessa loja... Essa semana mesmo foi todinha. Eu não vendi nada. E todo dia quando eu saía daqui da loja que eu ia pra casa, eu agradecia a Deus. Porque a gente tem que agradecer a Deus quando a gente vende e quando a gente não vende também, né? A gente tem que ser grata a Deus em todos os momentos. Não é porque agora não tá vendendo tão bem que eu vou ficar revoltada. Tô tirando isso muito da minha cabeça, graças a Deus, gente. Tô mantendo a mente ocupada. Olha só, arrumei toda a loja e, sei lá, parece que isso já cria uma energia positiva na loja. Os clientes já começam a vir. Agora quando você tá naquela vibe, entendeu? Parece que até os clientes não vêm na loja. Mas tá assim, tudo arrumadinho. Amanhã quando chegar eu vou me preocupar só de limpar o chão. Deixar a loja bem cheirosinha. E é isso. Ficou lindo a loja. Ó, gente. Na sexta eu saí da loja quatro e pouco, cinco horas. Aí daqui da loja eu fui pra São Cristóvão, lá pra outra loja. Peguei umas peças que tava lá que a cliente queria. Aí voltei pra cá e fui atender o cliente a domicílio, minha gente. Porque agora, gente, né? Toda vendinha a gente tem que correr atrás. Porque como é um mês mais fraco, aí esse dia foi muito cansativo. Mas eu levei essas peças e vendi super bem. Aí trouxe o restante, né? E vou arrumar tudo aqui na gaveta. Porque tem bem pouquinho aqui na gaveta. Vou arrumar as saídas aqui, ó. Onde tá ficando os biquinis. E é isso. Vou arrumando aqui. Hoje vai ser mais de boa. Não sei se eu vou fazer provador hoje. Acho que não. Mas é isso. Vou mostrando pra vocês. Fizemos uma vendinha, Cheguei. Olha só. Minha gente, eu tô ficando louca nessa loja. Ai, mas acabei de vender, ó. Esse vestidinho. Vou embalar pra me levar. Fazer a entrega dos vestidinhos de Henrique. Esse, ó. 75. 75. Aí foi uma cliente lá da minha... Donde eu moro. Vou embalar aqui direitinho. E... Fazer a entrega. Minha salvação, gente. Tá sendo esses vestidinhos de Henrique que chegaram. Logo quando chegou, vendeu horrores. Tipo, já vinha uma, levava dois. Olha só como tá ficando, ó. Tá vendo? Ó. Ficando bem. Espaçozinho já. Porque aqui tava lotado de vestido, minha gente. Aí, graças a Deus, tá sendo minha salvação. Os vestidos. E tá saindo muito biquini na loja também. Ó. É praticamente o que eu tenho. Eu tinha tudo isso aqui. E tinha a gaveta cheia. E uma sacola cheia. Agora eu só tenho um pouquinho aqui, ó. Que nem é muito, ó. Bem pouquinho. E esses que estão aqui. E a semente tá saindo. Plus size, menos vendi quase tudo. Essa semana. Aí, mais uma vendinha, gente. Estamos nos virando aqui. Neste janeiro complicado, né? Mas é isso. Amanhã... Deixa eu passar. Então, gente. Deixa eu arrumar logo o cabelo. Deixar aqui paradinho. É... Amor, eu tô chegando as t-shirts. Meu Deus. Eu tô tão... Eu tô tão... É... Ansiosa. Aí eu perguntei pra mãe se ela ia poder vir me ajudar. Ela disse que não. Porque minha mãe vai ficar lá na outra loja. E eu vou ficar aqui sozinha. Aí amanhã... Só que tá bem parado o movimento em questão de clientes entrando na loja. Só que aqui não tem muito espaço. Eu tava pensando nisso. Porque aqui não tem muito espaço. Assim... Entendeu? Não. Falando sério. Aqui não tem muito espaço. Aqui na loja. Aí eu tô pensando muito. Porque são seis modelos. Aí eu sempre gosto de separar os modelinhos. Cada um no seu lugarzinho. Mas eu acho que eu vou fazer aqui. Atrás de balcão. Vou ver. Vou gravar tudo pra vocês amanhã. Por isso que eu vou encerrar esse vlog hoje. E vou publicar hoje. Aí amanhã vai ter tanto vídeo pra me gravar. Mostrando as estampas pra vocês. Fazendo provador pra vocês. Dar as... Eu tô tão feliz, gente. Que eu consegui. Tô tão feliz. Eu tô assim. Eu tô tipo... Pra falar a verdade pra vocês. Tô quase em outra crise. Me segurando. Não sei. Mas não tô... Não tô... Eu tô tentando me... Ocupar a mente. Com mais trabalho. Sim. E eu tô muito feliz. O que tá me salvando ainda. É as vendas que eu tô fazendo. Eu fico muito ocupada. Aí assim. Tira o estresse da loja de ficar aqui parada. Sem fazer quase nada. Aí toda semana tá chegando novidade. E eu me animo. Eu vou fazer uma coisa. E as estampas vão vir tão lindas. Aí eu já sei. Já sei que a partir da manhã... Fora os pedidos que eu já tenho. Consegui fazer um pedido de mais um pouquinho, gente. Pra... Porque eu sabia que não ia dar pra atender ninguém. Porque só os pedidos que eu já tenho. Pra embalar. Já é bastante t-shirt. Bastante mesmo. É quase a metade. É mais da metade. Aí eu... Do que eu tinha, né? Aí eu fiz mais um pedidozinho pra me trabalhar a semana. Pra dar pra atender as meninas a semana toda. Mas eu sei que quando chega que eu mostro as estampas aqui, não fica. Mas é isso. Vou começar devagarzinho. Vocês sabem que eu sempre começo de pouquinho. E vou, né? Trabalhando e aumentando. E esse é o plano. É... Começar com poucas mesmo. É... Eu vou mostrar pra vocês. Eu pedi 250 peças. Pra mim isso é nada. Porque quando eu vendia antes, eu pedia 500 por semana, 300, 400 por semana. Aí é muito pouquinho. 250, né? Aí eu pedi essa quantidade pra me começar a trabalhar. Mas na outra semana, com fé em Deus, eu vou pedir mais. Eu acho, né? Mas é sério. Tô muito feliz. Ocupar a mente. E é isso. Amanhã eu gravo. Vai ter muita coisa amanhã, gente. Não percam. Eu vou tentar... Olha, eu tô mexendo de espinha, gente. Não sei o que é. Olha. Cada uma. E eu não sou de ter muita espinha. Mas também aqui tá muito quente. Muito quente. Tava um frio gostoso. Que eu pensei que eu tava em São Paulo. Mas agora já tá um calor tremendo de novo. Mas é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu vou lá no... Na lotérica. Eu vou sacar um dinheiro pra pagar o aluguel. E acabou que o dinheiro que tem lá na conta não dá pra me pagar o aluguel. Porque eu tô... Prove. Prove de marrer. Marrer, marrer. Aí eu esqueci o dinheiro em casa que era pra enterar. E aí... E aí que eu não sei o que eu vou fazer. Mas vou dar um jeito aqui. Mas tamo assim. Vou embalar aqui, ó. Minha vendezinha de hoje, gente. Ô, meu Deus. Obrigada pela venda, viu? Mas assim. Eu publiquei, né, gente? Eu publiquei. Hoje eu não fiz provador. Mas eu publiquei as fotinhas que já tinha pronta de peças aqui na loja. Acabei publicando lá no feed. Que já vai pro Instagram. Vai pro... Ah, não, gente. Hoje eu já vendi também. Vendi mais cedo também. Vem uma cliente. Comprou um sortinho aqui, né? Mas tá bom, gente. É só gratidão. Muita gratidão. Muita, muita, muita gratidão. Muita gratidão mesmo. Eu fico olhando assim. Nossa, tem hora que eu fico lá em casa e eu fico assim. Aí eu olho pra porta e digo. Meu Deus. Eu sou tão grata. Eu consegui comprar essa portinha, né? Aí eu olho assim. Nossa, meu Deus. Obrigada, viu? Nossa. Consegui comprar as portas do meu quarto. Eita, meu Deus. Olha. Porque não é fácil, né? E aí quem consegue tem que ter muita gratidão. Porque só Deus mesmo ajudando a gente. E eu sou muito grata por cada coisinha que tem lá em casa. Cada coisinha assim. Eu fico olhando e digo. Ai, meu Deus. Obrigada por ter me ajudado a conseguir, né? Ter me dado saúde e força. Me dado tantas bênçãos. Minha lojinha tá indo. Graças a Deus. A outra mãe vai tomar de conta agora. Aí vai. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Fevereiro. E aí, gente? Vocês estão animadas pra fevereiro? Aqui tá paradão pra fevereiro, eu acho. Acho que não vai ter muita coisa, não. Mas, assim, vai vender um pouquinho, né? Eu nem sei o que trazer. Porque a loja já tá cheia. Tem bastante coisa. Eu não sei o que trazer muito. Short e um jeans. Acho que vai ser o foco. Jeans. E eu quero trazer... Sabe o quê? Eu quero trazer aquelas... Aquelas sainhas, né? Que o pessoal gosta de tule. Vou tentar viajar, minha gente. Por isso que eu vou dar uma parada um pouco de fazer pedidos. Assim, pra loja. Alguma coisinha ou outra eu vou estar pedindo. Porque eu quero muito viajar pro carnaval. Daqui pro carnaval eu quero viajar. Eu mesma ir buscar a coleção. Shortinho, cropped. Acho que vai sair muito. Quero pegar uns neon bem lindos. Uns body neon. Uns cropped neon. Olha, sei não. Esse ano, com fé em Deus, vai... Quero trazer uma coleção bem linda. Só que também ainda não sei se vai ter alguma coisa aqui carnaval. Então, vamos esperar mais um pouco pra ver. O que que vai acontecer. Gente, olha só. O dia 24 veio com tudo. Veio pra alegrar a pessoa aqui, minha gente. Olha só. Várias vendinhas hoje. Pagamento, ó. Pra quem não tava vendendo nada. Olha aqui. Tipo, olha os outros dias. Tem dias até que vende. Mas olha esse dia aqui. Ainda teve uma. Mas é bem poucas, ó. O dia... Pronto. Acho que foi na sexta. Acho que eu nem notei. Não sei. Teve um dia que eu nem notei. Porque não vendeu nada. Aí, olha só. Tivemos umas vendinhas boas. Vou fazer entrega. Ó. Já tá de tardezinha já. Vou fechar a loja. Como já estou indo embora, também vou encerrar o vídeo porque eu quero postar ele hoje. E aí eu aproveito sempre pra fazer isso com a internet daqui. Porque ela é bem mais rápida. E a da minha casa é bem... Não é rápida, né? Aí eu sempre faço aqui. Por isso que eu vim já encerrar. Eu tenho meia hora pra fazer isso e ir embora. E é isso, gente. Janeiro tá sendo. Tá meio complicado. Mas a gente tá indo. Fendeu. Só não pode desistir, né? É isso. Um beijo.